Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para vender todos os dias como afiliado através do Google Ads. Opa, meu nome é Thiago Braga e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que você vai fazer para vender como afiliado através do Google Ads. Eu vou te ensinar desde escolher o produto, criar a campanha e otimizar a campanha. Você vai entender a lógica que eu utilizo para escolher as minhas palavras-chave para gerar vendas de fato. Então já deixa aqui o joinha, se inscreve no canal e aciona o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Então pessoal, vem para a tela do meu computador. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à tela do meu computador. Então vamos iniciar o passo a passo de você criar campanhas no Google Ads com foco em vendas como afiliado. Então a primeira coisa que você deve fazer é criar uma conta no Google Ads. Para isso eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino passo a passo de como você faz para criar a conta, de como você faz para criar as campanhas, de como você faz para configurar as conversões, tudo bonitinho, certo? Então caso você não tenha uma conta no Google Ads ou não saiba criar, eu te aconselho a clicar aqui no link e depois você vem assistir aqui esse vídeo. Qual produto escolher? Essa é uma dúvida muito frequente que muitas pessoas me perguntam. Qual produto eles devem utilizar para trabalhar como afiliado no Google Ads? E eu aconselho você inicialmente fugir do nicho adulto, emagrecimento e ganhar dinheiro. Mas por que, Tiago? Porque você não tem experiência e você corre sérios riscos de tomar bloqueio. E para você escolher qual produto você vai utilizar, é necessário você entender isso. Esse produto vende bem? Esse produto deixa você fazer Google Ads? Esse produtor, ele faz remarketing? A cópia da página de vendas é boa? Ele tem páginas alternativas? Então você tem que se perguntar isso, você tem que se questionar. Ah, Tiago, mas como eu vou saber tudo isso? Você pode vir aqui na Hotmart, vir aqui em mercado. E aqui você vai ver os produtos mais quentes, os produtos que vendem mais. Então você deve procurar aqui entre esses produtos. Para você saber o produto que vende bem, tem tudo a ver com essa temperatura. 150 é a temperatura máxima do produto. Quando ele está vendendo muito bem, ele está a 150 graus. Então vocês veem que tem muito produto com 150 graus. Esses produtos, eles vendem bastante, vendem muito. Então vamos procurar aqui um produto que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer uma análise. Um produto que esteja vendendo, um produto que deixe você fazer Google Ads, um produto que lhe ofereça algumas páginas alternativas. E vamos aqui descendo. Aqui já estou a 100 graus, 102 graus. Ainda assim são produtos que estão vendendo muito bem. Pronto, vamos aqui nesse método Fanart 2.0. É um curso de desenho. Aqui ele não fala nada sobre Google Ads. Vamos dar uma olhadinha já já aqui na página de vendas. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nome do curso e vamos jogar aqui no Google. Tem vários anúncios. Anúncios da Hotmart. Então provavelmente esse curso já está sendo vendido aqui no Google e pode. Então vamos fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui na página de vendas deles. Você vê que é uma página de vendas bem completa, bem bacana. Um preço muito bacana também. Eu aconselho que vocês procurem produtos que deixem pelo menos aí R$40,00 de comissão para você. Para você ter uma margenzinha de investir em tráfego. E vamos aqui seguir a nossa aula. O produto vende bem? Muito bem. R$118,00. O produto, o produtor, ele faz remarketing? Esse produtor deixa você... Esse produto, deixa... O produtor deixa você fazer Google Ads? Sim. Nós já vimos que existem alguns anúncios. Faz anúncio de remarketing? Existe uma estratégia que quem quiser aprender, eu vou deixar aqui... E quem quiser aprender pode me procurar lá no Instagram que eu posso dizer. Que tem como você ver se o produtor faz remarketing. Você clica aqui na Tag Assistant, dá um enable, atualiza a página. E quando você atualizar, ele vai mostrar aqui quais tags eles estão utilizando. Você pode ver que ele não faz remarketing. Mas isso não é um impedimento. A gente pode sim trabalhar esse produto, mesmo que ele não faça remarketing. Mas se ele fizer remarketing, é melhor. Então, o produto tem uma cópia legal? A gente viu que o produto é um produto bom, já tinha dado uma olhadinha nele. Então sim, ele tem uma cópia legal. Vamos ver se ele tem páginas alternativas. Eu já sou um afiliado dele. A primeira coisa que você tem que fazer é se tornar um afiliado. E caso você não saiba o que é afiliado, caso você não saiba o que é Hotmart, eu vou deixar aqui também um link na descrição, onde eu digo o que é Hotmart e te mostro toda a plataforma para você utilizar e se tornar também afiliado. Então a gente vem aqui. Eu vou aqui nos links de divulgação. Então eu posso vir aqui em produtos afiliados, que é só afiliado. E aqui eu posso procurar o meu produto, clicar nele e ele vai me mostrar aqui os links. Esse link é um link da página externa e tem outras páginas alternativas. Esse curso ele vende bem, o produtor deixa fazer Google Ads, não faz remarketing, mas a cópia é boa e tem página alternativa. Então vamos seguir. Vamos seguir. Aqui nós vamos falar sobre criar uma conversão, certo? Colocar o rastreio ali na Hotmart. Mas o que é isso, Tiago? Criar uma conversão dentro do Google Ads, que é essa plataforma, nós podemos vir aqui em ferramentas, conversões, nós podemos clicar aqui no maisinho, site, selecionar a opção compra, colocar aqui o nome do produto, usar o mesmo valor para todas as conversões, todos, tudo, criar e continuar. Quando a gente cria, ele vai dar essa opção para a gente instalar. Você tem que vir nesse último código, ele só dá para copiar todo. Então você pode vir aqui, jogar ele no bloco de notas ou no Word, e deixar ele salvo, porque você vai utilizar essa opção e essa opção dentro da Hotmart. Então, próximo, concluído. Ele vai ficar aqui. Eu já tinha criado o método Fanart 2.0, eu já tinha criado essa conversão, mas eu criei outra só para ilustrar, só para você ver como é que funciona. Então você tem que vir aqui na Hotmart, você vem em ferramentas, afiliado, pixel de rastreamento, você vai escolher aqui o seu produto, continuar, e ele vai te dar várias opções para você trabalhar. O pixel do Facebook, Tabula, Hotbrand, entre outras. O Google, você vê que já está, eu já coloquei aqui, mas eu vou excluir, vou remover. Pronto, e vou incluir novamente. Quando eu clico em Guedes, ele vai pedir o ID do pixel e a label de conversão. Então, nós temos que vir aqui, o ID é somente esse número, esses caracteres, você coloca aqui, se vir é um tracinho, você exclui. E a conversão, tudo isso até depois da barra, e sem tracinho, e avançar, concluir. Pronto, o pixel já está cadastrado, e quando você fizer uma venda, o Google Ads vai sinalizar dizendo que uma venda foi concluída. Então essa foi a parte de criar realmente uma conversão. Ó, aqui, conversões. Uma venda, gastei R$16,00 para fazer uma venda, onde a minha comissão é em torno de R$40,00. Então, está valendo a pena. Hoje não foi tão bom, hoje não está tendo tantas conversões como de costume, mas vamos voltar aqui à nossa aula. Vamos falar agora sobre o orçamento da campanha, mas para isso, a gente tem que criar uma campanha. Então, nós podemos vir aqui em todas as campanhas, clicar aqui no maisinho, nova campanha. Eu costumo colocar aqui vendas, rede de display, visita a loja, visita o site. Aqui você pega o site oficial. Esse site não é o site que vai ser redirecionado ao anúncio, então você pode colocar aqui o site oficial. Continuar. A meta é vendas. O nome da campanha, você bota aqui o nome do produto, tira aqui o rede de display, deixa a sua rede de pesquisa. Pode colocar no Brasil. Eu costumo escolher inglês e português, mas, Thiago, por que inglês você vai divulgar no Brasil? Cara, muitas pessoas utilizam o celular e o computador no idioma inglês, então eu utilizo isso. E vamos falar agora aqui de orçamento, como eu havia falado. Eu gosto de colocar o valor da comissão, multiplicar por 2, dividir por 7, e esse é o orçamento diário. Mas se você tiver dinheiro, você pode colocar o valor da comissão por dia. Caso você não tenha tanto orçamento, você pode fazer isso. Então vamos aqui novamente ao mercado, para ver o valor da comissão que esse produto está te pagando. Ele fala que é 68,06 a comissão que, em média, que você vai ganhar. De acordo com o valor do produto que eu já olhei, talvez não seja isso tudo, mas vamos levar isso em consideração. 68,06. Vamos aqui novamente ao arquivo. Multiplica por 2. Divide por 7. Dá aqui em média de 20 reais, então vamos colocar aqui o valor de 20 reais por dia. Esse vai ser o orçamento diário da nossa campanha. E a gente vai focar realmente em conversões. E aqui a gente pode definir um custo por ação desejada. Eu aconselho você colocar aqui, tipo, em torno de 2 reais ou 3 reais, depende do valor do clique. E como a gente sabe, Tiago, o valor do clique, se a gente ainda não subiu a campanha, a gente pode vir nesse site. Entrar aqui nele. E colocar aqui a palavra-chave que você quer, que você vai utilizar. Método FanArt. Quando você clicar em buscar, ele vai dar várias sugestões de palavras. E essas sugestões de palavras, vocês têm que levar em consideração aqui o valor do clique e algumas palavras que eles vão sugerir para você também negativar na sua campanha, mas na frente eu vou te falar. Ele tem um volume de busca até razoável. e aqui consta que o valor do clique é 1,85. É um valor alto. Por quê? Porque ele tem uma concorrência um pouquinho maior. Tem muita gente divulgando esse custo na internet, muita gente anunciando. Mas isso não é um impedimento. A gente pode fazer aqui um teste, dependendo da qualidade do seu anúncio, ele pode ficar em mais destaque do que os seus concorrentes. Então vamos colocar aqui R$2,00 que é próximo ao que está falando lá. E eu aconselho você a colocar aqui de imediato essas extensões de frase de destaque. Eu já deixei algumas salvas aqui, que é as que eu mais utilizo. Eu posso colocar aqui esse gatilho de escassez, as últimas vagas, esse produto. Vamos ver em quantas vezes ele pode ser parcelado. em 10 vezes. Curso 100% online. 7 dias de garantia. Que é o que tem lá também na página. Diz que você tem 7 dias de garantia. E pronto. Está dizendo que esse método Fanart já existe. É porque eu estava... 2.0 já existe. Mas por quê? Porque eu já estava criando essa campanha num vídeo que eu estava fazendo anterior a esse. Não gostei muito e estou refazendo. Então já existe uma campanha pronta nesse nome. Então vamos lá. Salvar e continuar. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a campanha, quando você cria uma campanha, depois você vai criar dentro dela um grupo de anúncio e depois um anúncio. Então essa é a estrutura que a gente trabalha. Então... Vamos colocar assim. Pronto. Agora nós vamos começar a configurar o grupo de anúncio. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o grupo 1. A gente pode criar mais do que um grupo de anúncio. E vamos escolher as palavras-chave. Como a gente já colocou aqui, a gente pode colocar método Fanart 2.0, método Fanart, grátis, login. Então essas palavras que tem grátis, login, a gente tem que excluir. Porque são pessoas que querem comprar o curso gratuitamente e pessoas que já compraram e querem entrar. Então essas pessoas podem clicar no seu anúncio e você vai perder dinheiro sem resultado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, curso método Fanart Fanart 2.0. Você pode utilizar a palavra-chave de correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata. Eu utilizo correspondência de frase. Coloco aqui entre aspas. Isso significa que as minhas palavras-chave elas têm que aparecer dessa forma. Eu posso colocar alguma coisa depois e alguma coisa antes, que não vai mudar. Mas se eu colocar entre essas palavras, aí o meu anúncio não vai aparecer. Então eu quero que quando a pessoa pesquise método Fanart 2.0 apareça. Então eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora sobre a palavra-chave. E existem três tipos de palavra-chave. A palavra-chave fria, a palavra-chave quente e a quentíssima. Mas como assim, Tiago? A fria, você pergunta, por exemplo, como trabalhar na internet. Então vão aparecer pessoas pesquisando como trabalhar na internet atrás de vídeos gratuitos, de cursos gratuitos, de artigos. Não querem realmente comprar um produto, um produto que você esteja divulgando desse nicho. É uma palavra fria. Porque o momento desse cliente não é um momento de compra, é um momento de conhecimento, de estudo. Uma palavra quente é quando a pessoa pesquisa, por exemplo, curso de marketing digital. Ela sabe o que ela quer. Ela quer um curso, mas ela não sabe exatamente qual o curso. Então essa pessoa pode ver o seu anúncio e não se interessar e pesquisar outros. E palavras quentíssimas, por exemplo, curso de marketing digital Alex Vargas, curso Fórmula Negócio Online. Então essa pessoa, ela já está querendo comprar o Fórmula Negócio Online. Ela já está querendo comprar o curso do Alex Vargas. Então são palavras quentíssimas que é a que a gente vai utilizar no nosso anúncio. Mas Tiago, por que nós temos que focar somente nessas palavras quentíssimas? O clique do Google é muito caro. Nós devemos focar no cliente que está no momento de compra. Porque se a gente não focar nisso, a gente vai ter muito clique sem futuro. Vai ter muito clique de pessoas que estão apenas pesquisando, de pessoas que estão apenas estudando e não querem comprar. Então vamos aqui pensar nas palavras-chave. Curso, método fanart. Eu posso colocar só método fanart 2.0. Eu posso colocar apenas método fanart. Eu posso colocar o nome do produtor. Então a gente tem que fazer pesquisas e saber o que a gente coloca. Entende? Vamos aqui. A gente pode colocar o nome dela, Mayara Rodrigues. Curso Mayara Rodrigues. Vamos colocar aqui. Então você tem que se atentar a isso. Você tem que colocar aí palavras erradas. Porque muitas pessoas pesquisam com palavras erradas. É normal. Então eu vou deixar somente essas palavras-chave por enquanto que é só para você entender o que é realmente a palavra-chave quentíssima. Eu posso criar outros grupos de anúncio. Vai ser esse mesmo layout. Então não há necessidade. Vamos continuar. Salvar e continuar. Pronto. Agora nós estamos no momento de configurar realmente o anúncio. Nós vamos criar aqui o anúncio, o texto do anúncio. E essa parte você tem que se preocupar. Por quê? Porque você tem que colocar aqui a URL que vai levar ao seu hotlink. Mas você não tem que colocar de fato o hotlink aqui. Você tem que colocar a página que o seu cliente vai ser redirecionado. Então você tem que copiar aqui. Você pode jogar a página aqui. E eu vou te dar uma dica sobre rastreio. Como a gente está fazendo aqui no Google Ads e esse hotlink não tem nenhum ponto de interrogação, a gente vai colocar aqui interrogação src igual gads. Isso aqui quer dizer que o seu anúncio vai ser feito no Google Ads e quando a venda for feita vai aparecer um indicativo. E eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, venda realizada origem gads. Então essa venda que eu fiz que eu fiz agora inclusive foi feita através do Google Ads dessa mesma estratégia que eu estou ensinando aqui para você. então a gente tem que pegar esse link colocar esse rastreio e enviar. Quando ele redirecionar a página esse link vai ser o link que você vai colocar lá naquela opção que ele está dando aqui uma referência do redirecionamento. Você vai colocar aqui e aqui nessas opções de URL você vai colocar o link mesmo o código de acompanhamento. Então você vai ter que vir aqui pegar o seu link jogar de novo fazer a mesma coisa interrogação src igual gads copiar e colar aqui. Então isso é muito importante para que você não faça campanhas e acabe não recebendo as comissões. Tem muita gente que faz isso e acaba tendo prejuízo. E agora a gente tem que criar o texto do anúncio. Então vamos lá por exemplo método fanart 2.0 eu posso colocar aqui curso online de desenho uma dica que eu dou a vocês é sempre colocar as primeiras letras maiúsculas isso é errado mas dá resultado vamos colocar aqui o nome da produtora a gente pode colocar alguma coisa assim por exemplo como não tem espaço a gente pode colocar aqui poucas vagas por exemplo e a gente pode colocar aqui por exemplo site site oficial para dar uma aparência de profissionalismo que é o site oficial e pode colocar aqui método fanart e agora a gente vai criar aqui a descrição do seu anúncio essa descrição também ela é muito importante você tem que fazer um trabalho de palavra-chave até para melhorar a qualidade do seu anúncio para ele aparecer mais então você pode colocar aqui por exemplo promoção pode colocar últimas vagas por apenas 10 vezes de 11 08 curso de desenho método fanart ainda tem ainda tem espaço você é legal que você preenche tudo 2.0 ainda tem a descrição número 2 você tem que fazer também a descrição número 2 e lembrar de trabalhar palavras-chave aqui eu posso colocar aprenda a desenhar seus animes favoritos animes através do método fanart então a gente tem que sempre utilizar o nome do produto para dar uma qualidade melhor para o anúncio tudo ok salvar e continuar eu posso criar aqui novos anúncios eu aconselho você a criar pelo menos 3 anúncios para ver qual anúncio está dando mais resultado mas eu vou criar só um porque é realmente só para ilustrar então pronto o nosso anúncio ele já está no ar o nosso grupo de anúncios já está no ar agora é só esperar realmente ele começar a performar e começar a fazer vendas já falamos aqui do rastreio e agora eu vou te falar um pouquinho como fazer a otimização e como colocar palavras-chave negativas eu já deixo isso aqui salvo porque porque tem muitas pessoas que estão pesquisando eu venho aqui clica em cima ele vai abrir aqui as palavras-chave e eu posso clicar aqui em palavras-chave negativas eu aconselho que você copie todas essas palavras-chave download, mercado livre, grátis, de graça, baixar, login, pirata, reclame aqui então são pessoas que ainda não estão querendo comprar ou querem comprar uma coisa pirata é confiável, é bom, vale a pena ó, botei o S em acento, crack, torrent, pdf então aconselho você salvar e pronto as pessoas que pesquisarem isso aqui junto da palavra-chave que vocês escolheram o seu anúncio não vai aparecer então é muito importante que você já coloque essas palavras essas palavras negativas também no seu anúncio e pronto agora a gente tem que analisar os termos de pesquisa para negativar os termos ruins para não atrair curiosos agora é só ficar analisando as campanhas ver novas palavras-chave que vão aparecer aqui nos termos de pesquisa e negativando o que não é legal e colocando como palavra-chave o que você julga que vai dar resultado então pessoal, é isso eu vou deixar aqui no link da descrição o link para você aprender a criar campanhas no Google Ads se cadastrar no Google Ads o link para você entender realmente o que é Hotmart e vou deixar também o link de um curso que eu aconselho você a estudar através desse curso que foi o curso que eu estudei e hoje tudo que eu sei foi através dele e também de estudos que eu fiz de outros cursos mas esse curso é o começo é o curso que você tem que iniciar que você tem que comprar e que você tem que fazer para iniciar esse trabalho beleza? valeu! fala pessoal muito obrigado por você ter ficado até aqui eu espero que você tenha absorvido todo esse conhecimento e que não fique por isso mesmo você tem que colocar em prática então, mais uma vez eu te peço já deixa aqui seu joinha se inscreve no canal aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo e é isso até o próximo o próximo o próximo